Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois parli E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você Pra você novamente me fazer de trouxa Como você Como você fez Como você fez Mas agora não Não, agora não Agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Obrigada Então Oi Valmar Oi Oi Obrigado.